Muito obrigado. 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 Oh, por favor. Affirmar a mão, afirmar a mão. Afinal. Zero, zero. Zero, zero. Zero, zero, long, pocado. O dois bons, dois bons. Um, eu estou a pico. Um, dois bons. O que? Eu não tinha regrado. Não tinha regrado, não era sexy. Não tinha regrado. Não tinha regrado, não tinha regrado, não tinha regrado. Bairão, coache! Tauu bairão! Bomb has been plantain Ah, é isso aí, bai, ele está se sentindo Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil o 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